Tô vendo que a gente tá se aproximando Mas antes eu preciso te contar um pouco da minha vida Muitos começos, muitas partidas Eu tive alguém que me fez muito mal Mas me deixou um presentinho antes do final Que hoje divide comigo minha cama de casal E pra não começar errado, vou logo jogando a real Eu não tenho vergonha de ser mais solteiro E vou logo avisando pra lá na frente não dá trave Onde não cabe o meu filho, não me cabe Eu não tenho vergonha de ser mais solteira Se não for para amar nós dois, por favor desiste Porque eu já vi ex-namorado, ex-marido, mas ex-filho não existe Eu tive alguém que me fez muito mal Mas me deixou um presentinho antes do final Que hoje divide comigo minha cama de casal E pra não começar errado, vou logo jogando a real Eu não tenho vergonha de ser mais solteiro E vou logo avisando pra lá na frente não dá trave Onde não cabe, onde não cabe o meu filho, não me cabe Eu não tenho vergonha de ser mais solteira Se não for para amar nós dois, por favor desiste Porque eu já vi ex-namorado, ex-namorado, ex-marido, mas ex-filho não existe Eu não tenho vergonha de ser mais solteiro E vou logo avisando pra lá na frente não dá trave Onde não cabe o meu filho, não me cabe Eu não tenho vergonha de ser mais solteiro Se não for para amar nós dois, por favor desiste Porque eu já vi ex-namorado, ex-marido, mas ex-filho não existe E aí